O município no Congresso desta semana destaca os avanços na regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, a suspensão no cumprimento de metas de entidades conveniadas ao Sistema Único de Saúde, o projeto que quer deixar claro no Código Florestal que veredas são áreas de proteção e a visita do deputado Alceu Moreira, a sede da CNM. Confira agora no nosso resumo semanal. A regulamentação no Sistema Nacional de Cultura, uma pauta antiga da Confederação Nacional de Municípios, está cada vez mais próxima. O projeto que trata do assunto foi aprovado pela Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Tanto o relatório como a complementação de voto apresentados pela relatora deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, contemplam as demandas municipalistas apresentadas em emenda redigida pela Confederação. A matéria segue agora para apreciação da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania na Câmara. A suspensão do cumprimento de metas de qualidade e quantidade no oferecimento de serviços de saúde por entidades conveniadas ao Sistema Único de Saúde deve ser prorrogado até o final de 2021. A matéria que trata do assunto foi aprovada pelo Plenário da Câmara dos Deputados. Como o texto sofreu alterações, o projeto volta para análise dos senadores. Deixar claro que as veredas em zonas rurais ou urbanas são áreas de preservação permanente, as APPs, é o intuito de um projeto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. O PL que modifica o Código Florestal ainda precisa ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e pelo Plenário da Casa antes de ser enviado para tramitação no Senado. O deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, esteve na sede da Confederação nesta semana e tomou conhecimento de pleitos municipalistas em tramitação no Congresso. Na reunião, os responsáveis pela assessoria parlamentar da entidade explicaram as propostas e solicitaram apoio do parlamentar. Os destaques da atuação institucional da CNM você confere assistindo ao Minuto Municipalista. Fique por dentro das nossas pautas, acessando o nosso site e as nossas redes sociais. Até logo!